O jogo em que todos importam. O assalto ao primeiro lugar, não sabemos se a polícia já chegou, mas o assalto vai ser feito e vamos chegar ao primeiro lugar e vamos ser campeões rumo ao 39. Foi uma transição arriscada, bem sei, mas na Sport TV é assim. Toda a gente que está aqui dentro tem que os ter. E temos de estar sempre no nosso melhor para arrancar aquela informação preciosa. Se o Paulinho mostra os dentes, eles até caem. E agora, Yu-Gi-Oh, queres mostra o quê? Mostra, mostra a potência. Auli-lau, Iauli-lau, é important. Vacacion? Não, não vacacion. Mais ou menos. Um dia, um treino, um dia, um dia off, um dia off, um dia o treino. O que é que vai marcar? Irocas. Vai o remate e é golo. Como é que festeja um golo? Goal! Nesta casa somos conhecidos por ter opiniões que não deixam ninguém indiferente. Lá está. O Benfica tem os jogadores e plantel para fazer essa gestão. Mas lá está, não estou a ver o Smith dentro daquilo que foi a época passada, jogos passados também e jogo para jogo continuar sempre o mesmo 11. Não estou assim muito otimido. Estou às vezes a rir. Vamos nos rir todos um bocadinho. Isso é que o Luizão também já... Hoje estão a acontecer coisas muito sérias em outros sítios, podemos nos rir todos um bocadinho. Mas estou a olhar para o Zé Souza e não me consigo achar. Não, eu peço desculpa. Falemos do jogo. Falemos do jogo. Falemos então do jogo. Um jogo feito de despedidas. Um jogo feito também de reencontros. Está a reação do público à entrada de Castro. Para mais de 100 jogos, ficou a canisola do Sporting de Braga Castro. Hoje na pele de adversário, mas a memória está presente. Muitas emoções. Nós nos 90 minutos tentámos nos abstrair de tudo e ter concentrado no jogo. Mas agradecer a todos pelo carinho, que sempre me senti um jogador muito acarinhado aqui neste grande clube. Falemos deste jogo. Uma autêntica festa multicultural. Em todo e qualquer canto do mundo, falha-se de um jogo que mexe de verdade com as nossas emoções. Atenção a Monsen Simon. Vai até ao fim. Passe para dentro. Remate de gol. Marca a seleção da Nigéria. Marca. Adamala Lukman. Depois de um trabalho perfeito de Monsen Simon. Vai terminar o jogo com a Nigéria. A garantir a presença nas meias finais da Taça Africana das Nações. Arranca Patrick. O remate. E defende outra vez. Impressionante. A África do Sul está nas meias finais da Taça Africana das Nações. O herói tem nome. Runway Williams defendeu. Quatro dos cinco penaltis. E, obviamente, a grande figura do jogo acaba o sonho dos tubarões azuis. O golo é a linguagem universal deste jogo de que tanto gostamos. E há um português que faz 39 anos que é a principal bandeira deste momento que nos apaixona. o que o quements? O que é um português? O que é um português? A CIDADE NO BRASIL